Vai ter mãe? Pituca! Você já pensou cinco? Minhas almas do Senhor Redentor, cinco, mas diz que coração de mãe sempre cabe mais um. Hã? Ai, são seis, porque ela já tinha um. Imagina como deve ser a rotina de uma mãe de seis crianças. Lembra dessa história? Nós mostramos aqui no nosso Balanço Geral como é que tá a vida lá dos quíntuplos que tiveram aqui, que viram pra capital pra nascer e já tinha mais uma criança na parada. É o primeiro dia das mães, V6. Haha, roda! Você aí, já ouviu falar essa frase? Ser mãe é um trabalho de tempo integral e que não tem salário. É um trecho já bastante usado para se referir a essa tarefa de ser mãe que não tem fim. Quando o filho está perto, muitos cuidados. E quando está longe, preocupação. Elas não param. O salário desse emprego vitalício até existe. Vem em forma de amor, carinho, pagamento que elas aceitam, mas não gostam de cobrar. Para muitos, esse domingo tem um dia das mães diferente. Por causa das regras de isolamento social, os abraços, beijos, esse carinho mais de perto não será possível. Mas só na parte física, viu? Porque pela internet dá sim pra matar a saudade. Inclusive, eu estou aqui com a minha mãe em uma chamada de vídeo. Oi mãe, tudo bem? Que saudade! Oi Bia, que saudade de você também. Feliz dia das mães, te amo, viu? Obrigado, também te amo muito. E agora, aqui, outra frase bem comum. Como filhos, a gente sempre diz, a minha mãe é a melhor do mundo. Esses pequenos aí na foto ainda não aprenderam as primeiras palavras. Mas com certeza vão repetir isso também quando crescerem. Laura, Antonella, Jordan, Thiago, Luiz. Conseguiu contar? Um, dois, três, quatro, cinco. São cinco bebês de uma só vez. E ainda tem o Davi, irmão mais velho que tem sete anos. Essa família é famosa em todo o Brasil. No ano passado, nós fomos até Chopinzinho, no sudoeste do Paraná, contar a história deles. Uma gravidez natural, de quíntubos, que estava só começando. Acho que vai ter dificuldades, mas vai ser uma alegria, porque filhos é uma alegria. Filhos é presente de Deus, né? Então Deus deu cinco presentes pra nós. Mesmo já sendo mãe, foi durante a gravidez dos cinco bebês que a Aniele encontrou os maiores desafios. Uma gestação de risco, difícil e cheia de limitações. A Aniele precisou ficar internada em um hospital a praticamente 400 quilômetros de casa. Uma luta diária. Ela se doou sem pensar nos riscos à própria saúde. Fez tudo pelos filhos, mesmo antes deles nascerem. É sim, 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 foi. Cadê a minha princesa? Cadê a princesinha da mãe? Passar esse dia das mães com os meus filhos todos juntos, não tem preço que pague. Só Deus e eu e o meu esposo sabemos o que a gente passou para ter os nossos filhos aqui com nós. Foi uma luta muito grande, mas uma luta que só nos fortaleceu, que nos fez pessoas melhores, mais sábias, mais determinadas e mais corajosas. Hoje as crianças estão saudáveis, crescendo sem parar. Amor multiplicado por cinco, aliás, por seis. Porque o Davi também é um super irmão, ajuda, brinca e enche a mamãe de orgulho. A grande dúvida é como cuidar de cinco bebês pequenos ao mesmo tempo. Os choros, os banhos, a hora de dormir. Dá trabalho, o pai ajuda, mas se tratando de mãe... Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, foi ser mãe. Acordar todos os dias e ver esses sorrisos lindos que eu recebo diariamente. O Davi olha para mim e fala, mãe, eu te amo, você é a melhor mãe do mundo, então isso não tem preço que pague. Eu sei que daqui um tempinho eu vou ouvir isso de mais cinco pessoinhas, que são tudo para mim. Então isso não tem preço que pague. E realmente eu me sinto a mulher mais feliz do mundo, a mulher mais abençoada. Até me emociono porque a gente passou uma luta bem grande para ter os bebês aqui com nós. Então Deus deu essa missão para nós. Nós estamos tentando de toda a melhor forma conduzir essa missão. E eu sou muito grata a Deus por tudo. Coisa mais linda do mundo, é isso, multiplicado por seis esse amor. Mas já pensou quando a turma começa a chorar? Porque criança, um chora, todo mundo chora, né? Já reparou um negócio desse? Mas é a felicidade também, que é muito maior da mesma forma. Coisa mais linda! Chega também, né? Seis tá bom, não tá? Nós vamos continuar fazendo as nossas homenagens hoje ao Dia das Mães. Claro que sim, né? Não existe um ser melhor que mãe. Aquela mãe que é de verdade.